Minha mãe me xingou aqui, hein? Eita, por quê? É... O que você fez? Vocês dois são um fracasso como pais. O que eu tenho a ver com isso? Oxê! Achei que sua mãe gostava de mim. Nossa senhora, vou até ignorar aqui. Caramba, não fiz nada, mano. Você tá louco. Tô meio de graça, né? Pô, tô aqui mó feliz com o gatinho. Tô é uma patada.